A área de gratifantes, defesa e defesa, será venda apenas a parte dos dispositivos que são que eles se fundam nas contas de serviço. Pelo esforço de um procedente à denúncia para o candidato de Jair Osso, Jair Osso, Sino de Souza, com a inflação de artigos executivos para o seguro, 3º, 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 4º, com a inflação de 5º, 0º, 4º, 4º, 4º e artigo seguro para a vitíria da lei 12.850-43, 12º, concurso material de crimes. A área de gratifantes, de 28 anos de reclusão, em regime inicial fechado, que faz com suporte ao artigo 33, parto 2º, ordinado no pódio penal. Jair Osso, Batista de Souza, com a inflação do artigo 121, parto 2º, 3º, 4º, combinado com o artigo 211, é o suporte penal. Aí, artigo 2º, caput, da lei 12.850-13, 12º, concurso material de crimes. A área de emenda de 32 anos de reclusão, em regime inicial fechado, que faz com suporte ao artigo 23, parto 2º, alinado no pódio penal. A prova do Leão Pereira dos Santos, preenche a atenção do artigo 121, parto 2º, inciso 1, 3º, 4º, e parto 2º, inciso 11, parto 2º, penal. E o artigo 2º, caput, da lei 12.850-13, 12º, concurso material de crimes. A área de emenda de 21 anos de 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, que faz com suporte ao artigo 23, parto 2º, alinado no pódio penal. Caio e o exemplo de Oliveira Campos, que impulação ao artigo 121, parto 2º, inciso 1, 3º, 4º, culminado com o artigo 211, alinado no pódio penal, e o artigo 2º, caput, da lei 12.850-13, por todas em concurso material de crimes, a arrependimento de 22 anos de reclusão, em regime inicial fechado, que faz com suporte ao artigo 23, parto 2º, alinado no pódio penal. Espécie seguindo, de execução provisória, deixe-me conceder ao torcínio os direitos desejados de recorrer à certeza combinadora e liberdade, que faz com suporte ao artigo 1º, inciso 3º, do município federal, pois em que pede os posicionados do direitário, a liberdade, a chegada pela tela, conceder não benefício e o princípio de religião, em forma quase absoluta, o direito individual, como por exemplo da coletividade, a qual serão obrigado a aceitar a demonstração de sensação de impunidade, e esse discurso de dita ficará à mercê do criminoso que sou, que deverá apontar o ganho impê, com a trance de julgada, expressa que ele se desinfinitiu, como é isso, o TRE faça as comunicações de praxe. O sistema usado já está com o artigo 24, e o registro publicado nesta sessão, os participantes lá nos podemos nos assentar. Obrigado.